Música Cerca de 6 anos e meio atrás eu participei de uma entrevista coletiva com Anthony Pett na Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro e uma das perguntas que eu fiz a ele naquela ocasião foi O que você acha de uma luta contra Nate Diaz, que havia o desafiado naquela semana? E Pett no topo do mundo, campeão dos leves, respondeu rindo Achei até engraçado, seria o cheque mais fácil da minha carreira, tirando Nate Diaz pra nada E nesse sábado os dois finalmente vão se encontrar dentro do octógono Eles farão a luta co-principal do UFC 241, que rola na Califórnia E nas bolsas de apostas estão quase empatados, é um favoritismo muito pequeno a favor do showtime E nesse vídeo eu vou analisar o casamento, as forças e as fraquezas de cada um E dizer no final o meu palpite, vamos lá Em primeiro lugar a gente tem que considerar a inatividade do Nate Que não luta profissionalmente há mais de 3 anos A última luta contra McGregor foi em agosto de 2016 Vale notar também que ele fez pelo menos um campe completo de lá pra cá Na luta contra o Dustin Poirier, em que o Poirier se lesionou e saiu ali em cima do laço Só nesse período o Pets fez 6 lutas e se testou contra o próprio Poirier Max Holloway, Tony Ferguson, Michael Chiesa e muita gente boa A série do ex-campeão não era das melhores, né? Ele perdeu 3 lutas seguidas no peso leve, decidiu baixar pra 66kg e começou um perde-ganha Gava uma, perdi a outra, gava uma, perdi a outra, gava uma, perdi a outra Até que numa decisão que na época parecia desesperada Ele topou uma luta até 77kg, ele que nunca bateu esse peso profissionalmente Contra o Stephen Wonderboy Thompson, que era top dessa divisão E aqui eu tenho que comentar exatamente como eu vi as minhas impressões O Pets estava sendo absolutamente dominado em pé pelo kickboxer E achou um nocaute no final do segundo round Lindo, plástico, genial, com punch, com timing, com tudo que a gente pode perceber Mas é difícil acreditar que num novo encontro esse cenário poderia se repetir Numa eventual revanche, o Stephen Thompson seria o favorito O Pets, então, que tinha topado uma aventura e na época já falava Tem aposentadoria, fazer lutas com caras que ele admirava e coisas do tipo Acabou se estabelecendo como meio médio Mas na verdade, o Pets não é fisicamente um meio médio Porque com 1,77m de altura e 1,84m de envergadura Ele tem o menor frame entre todos os top 10 da categoria Com exceção do Rafael dos Anjos Mas o brasileiro tem um biotipo completamente diferente Ele consegue ficar bem mais pesado E Pets é um típico ectomorfo, um cara esguio Com braços e pernas finas Pra alcançar os 77kg, ele acabou ganhando gordura também Tanto que o Nate Dias, que vem da categoria de baixo Também é um ectomorfo É consideravelmente maior do que o Pets Com 1,84m de altura e 1,93m de envergadura E nesse casamento específico, o alcance é muito importante E a vantagem será do Dias, que além do mais, também é canhoto Analisar o Dias também é meio complicado Porque a gente não sabe qual cara vai aparecer Ele tem problemas crônicos de motivação E já teve atuações esdrúxulas, assim como atuações brilhantes As suas 3 últimas atuações foram excelentes Contra o Michael Johnson e as 2 contra o Conor McGregor Extremamente competitivo e bem preparado Mas a anterior contra o Rafael dos Anjos Nate Dias chegou barrigudo, fora de forma E sem nenhuma vontade de estar ali Então é complicado você empurrar suas fichas Num cara que trata a própria carreira de uma forma temperamental O Pets perde ou ganha, a gente nunca ouviu desleixado Mas acompanhando o Nate pelas redes sociais do seu campo O pessoal que está no entorno dele Você vê que o cara está numa forma física exuberante Tanto no campo contra o Dustin Poirier Quanto esse, ele parece estar no melhor shape da sua carreira Ou seja, está fazendo o trabalho e está levando a sério Até porque ele tem 34 anos, o dinheiro acaba Ele faturou duas boladas contra o Conor McGregor Mas se só sai e não entra, fica complicado Pela entrevista que eu vi ele dando pro Brett Okamoto da ESPN Ele parece ter entendido que o tempo está passando Daqui a pouco, de repente, a idade pesa E ele quer aproveitar enquanto ainda tem juventude Então ele passou esse tempo todo curtindo, zoando, noitada e tal E chegou à conclusão que ele é de fato um lutador Que ele precisa estar lutando Já o Duke Rufus, o mentor da carreira do Pets Campeão Mundial de Kickboxing O treinador dele disse no programa do Ariel Hawane Que esse foi o melhor camp da vida do Anthony Pets Que nunca viu ele tão afiado e afim de vencer alguém Eles são rivais históricos, como eu disse E sempre tiveram um tipo ali de concorrência, competição Pra ver quem era o macho alfa do peso leve Mas vamos ao que interessa, que é o encaixe técnico A fórmula, o mapa da mina pra vencer o Nate Diaz É muito claro, não tem o que inventar Caras como Rafael dos Anjos, Ben Henderson, Howard McDonald Já deixaram explícito Nate Diaz tem dois pontos muito fracos O primeiro é a defesa de quedas Ele é extremamente vulnerável contra Rastlers É só olhar o cartel dele e ver as derrotas Pra Clay Guida, Joe Stevenson, Gray Minard, Don Eulking Além dos três que eu já citei Todos esses botaram o Nate Diaz pra baixo Tem uma excelente riding position Que é se manter ali no topo batendo Sem ser finalizado ou raspado Ou seja, você precisa ter uma base forte E noções muito boas de Jiu Jitsu Mas todos esses caras que eu falei Não sofreram muito perrengue E é por isso que mesmo se vencer o Nate Diaz No próximo sábado Não há nenhum perigo do Nate Diaz Avançar por essa categoria Ser campeão, chegar perto Porque ela é povoada por grandes Rastlers Kamaru Usman, Kobe Covington, Tyron Woodley Ben Ashley Todos eles tem um estilo de jogo terrível para o Diaz E a segunda grande vulnerabilidade do irmão mais novo Do Nick Diaz são os chutes Tanto ofensiva quanto defensivamente Ele não defende os chutes E também não chuta ninguém Mas a parte defensiva é pior Nate Diaz não treina kickboxing É só boxe e Jiu Jitsu Ele se vira com isso E como ele é um cara comprido A base dele fica bem aberta E a perna dianteira fica muito vulnerável Aos chutes baixos Então quem se propõe a bicar A perna dele dianteira tira a mobilidade dele Já lá no segundo, no terceiro round De novo, Rafael dos Anjos Ben Henderson e o Conor McGregor Na segunda luta entre eles Exploraram muito essa falha Eu poderia dizer que a defesa do Nate Também é vulnerável para chutes altos Mas a gente só tem ali uma amostragem Na luta contra o Josh Thompson Ele tomou uma canelada e acabou caindo O Nick Diaz jogou a toalha Pediu para parar a luta estando no córner Mas aquele caso ali foi diferente Porque primeiro Ele nunca levou um outro chute daquele Nem contra o Donald Cerrone E segundo Ele estava provocando Subestimando demais o Thompson Ele estava abrindo a guarda Botando a cara baixinha Para o cara chutar E o cara chutou E os pontos fortes do dia São o Jiu Jitsu Claro, ele é faixa preta Mas ele não tem wrestling Então ele não procura a queda Ele não procura a luta agarrada Tem que ser mais uma consequência De algo que aconteça na luta Como na primeira do McGregor Em que o McGregor tentou dar uma baiana nele E o grande carro-chefe dele no MMA São as mãos Nate Diaz é muito bom de boxe Ele não tem punch Ele não derruba com golpes singulares Mas é um volume de jogo Que vai te soterrando Ele vai tocando com aqueles golpes Com 40, 50% da força Até uma hora que o adversário Tem dificuldade de lidar com eles As combinações do Nate são bem simples É basicamente jab direto em linha Mas ele usa muito bem a envergadura Que é bem grande pra faixa de peso Que ele atua E tem timing de pugilista profissional Como a testa Andre Ward Um pugilista invicto Que diz que sempre que vai lutar com o canhoto Chama o Nate Diaz pra fazer parte do camp dele E que é um dos seus sparrings mais duros Quando o McGregor Que é um excelente striker Também canhoto Na primeira luta entre eles Seria nocauteado em pé Se não tivesse entrado naquele double leg O Michael Johnson Que já ganhou em pé Do Dustin Poirier Do Edson Barbosa E do Tony Ferguson Não arranjou nada contra o Nate Diaz E a mesma coisa O Donald Cerrone Que dispensa apresentações E o Pats é um faixa preta de jiu-jitsu Mas acho que nesse casamento A luta agarrada não vai dar o ar da graça E é um faixa preta de taekwondo Ou seja O grande carro-chefe do Pats São os chutes Principalmente da linha de cintura Pra cima O Pats não é um grande low kicker De machadar a perna dianteira Dos adversários Como é o Edson Barbosa Por exemplo É claro que ele pode fazer adaptações No seu jogo Investir mais Nas pernas do adversário Mas o grande ponto forte Do Anthony Pats Não encaixa exatamente Com as fraquezas Do Nate Diaz Pats também não é um volume striker Um cara com output Muito grande Que joga um volume Muito grande de golpes O Nate faz mais isso E eu acho sinceramente Que a grande chance Do Showtime De vencer no sábado É acertar Um chute na linha de cintura Que deixa O irmão Diaz arriado Ou um chute alto Que o nocauteia E pra mim Esses são cenários De exceção Joga a favor do Pats O fato de ser uma luta De apenas 3 rounds Porque o Nate Diaz É um triatleta Maratonista Faz maratona aquática É um cara Com gás Monstruoso É um daqueles Como o Tony Ferguson Max Holloway Que vão acelerando A partir do segundo Do terceiro round Então sendo 3 rounds Se o Pats começar Pegando fogo De repente ele leva Na decisão Mas acho que ele vai ter Muita dificuldade Com as mãos Com o timing E com a envergadura Do Nate Que precisa ser agressivo Especificamente Nessa luta Pra tirar a distância Do chute do Pats Que precisa jogar Da média pra longa Mas o Nate É exatamente Esse cara agressivo A gente já viu o Pats No passado Com muita dificuldade Pra lidar com caras Com boas mãos E que avancem Em cima dele Como o Jeremy Stephens Lá atrás Mais recentemente O Dustin Poirier E o Max Holloway Tanto que antes da luta Contra o Thompson As únicas vitórias Do Pats Nos últimos 5 anos Eram contra Grapplers O Michael Chiesa O Jim Miller E o Charles Do Bronx Que no segundo round Equilibrou a luta Em pé O meu palpite É na zebra É arriscado Posso ficar aqui Com cara de trouxa Porque o Nate Pode aparecer lá E não parecer Nem sombra Do que já foi Um dia Mas ainda assim Pelo encaixe técnico E por acreditar Que o cara Tá em boa forma O meu palpite final Vai para Nate Diaz E vocês Como vem essa luta Desenrolando? Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder Nenhuma resenha Nessa quarta Tem o meu palpite Para Yoel Romero Versus Paulo Borrachinha E quinta-feira Para Daniel Cormier Versus Steve Miotic Além de outras resenhas Que eu ainda vou fazer Essa semana Fechado? Então fique aqui No sexto round Muito obrigado Pela companhia de sempre Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço